chaves de fenda chave philip são ferramentas essenciais para a gente ter a nossa caixa de ferramenta ou na nossa maleta eu tô aqui com exemplar da facon e foi me presenteado pelo meu amigo Maurício do canal dicas do mal que é uma chave sem igual de alto padrão mas hoje a gente não vai falar de ferramenta premium hoje a gente vai falar de um kit de chaves para a gente ter em casa para uso eventual que é o jogo da tramontina master com seis unidades a gente vai ter aqui duas chaves philips e três fendas aqui de tamanhos diferentes vão tirar aqui da embalagem e ver como eu falei de início são chaves básicas para quem não tem nenhuma ferramenta quer começar a montar sua caixa de ferramentas e precisa de ferramentas que não vão te deixar na mão no primeiro uso apesar de ser baratas não são ferramentas porcaria a gente pode ver aqui o acabamento delas é aquele cromado fosco o cabo ele é liso mas tem uma ergonomia até interessante para quem gosta de saber ó made in brasil ela tem o furo aqui para você prender com parafuso não prego aqui no novo no seu painel né ou então colocar um cordão para não cair né quando você tiver fazendo os trabalhos elas vieram bem lubrificadinha né para não oxidar claro não é você não vai comparar isso aqui com a ferramenta de alto padrão como eu falei aqui a facon né a com aqui não cabe borrachado né tem a ponteira aqui endurecida mas esse jogo aqui você encontra às vezes por menos de 20 reais então tá valendo bastante a pena olha as pontas são bem feitinhas você consegue alcançar aqueles parafusos dentro dos eletrônicos mais chatinhos né eu como eu falei tem uma ergonomia aqui interessante ele copia o desenho de aqui algumas chaves aí a gente encontra no mercado chaves de alto padrão né inclusive elas não rolam né e você pode deixar numa superfície aí tem nada que ela não vai sair rolando que nem louca a não ser que você esteja muito inclinada né claro como é uma ferramenta barata ela tem alguma outra rebarba aqui assim mas como eu falei é uma ferramenta aqui que custa baratinha não o preço dela não dá para você pedir algo de alto padrão né mas ó tem de Philips PH1 PH2 e PH3 já dá para você fazer muita coisa em casa ó duas fendas chatas chatas de três dezesseis por quatro polegadas cruzada de um oitavo por três três dezesseis por quatro e um quarto por quatro polegadas basicamente qualquer parafuso em casa você já consegue atender com esses tamanhos de chaves aqui né desde para trocar o interruptor tomada claro interruptor tomada desligados elas não são isoladas e nada de mim passar fita isolante aqui para isolar em vamos testar o encaixe delas aqui em alguns parafusos primeiro teste será que elas são imantáveis vamos ver aqui ó não está magnetizada né vamos passar aqui no magnetizador inclusive se você tá procurando tem um link desse aqui na descrição e no card ó é magnetizável sim e para teste de encaixe vamos ser sincero parafuso fenda é uma desgraça né ele ele até encaixa mas quem falou que dá para você trabalhar com essa desgraça aqui né mas ó ele encaixa bem ele vai até o fundo tranquilo mas é bobear isso aqui vai escapar e vai acertar seu dedo né a gente tem mais isso porque ainda tem os remanescentes desses caras aqui o menorzinho ó encaixa bem também e se você tiver um acessório como esse aqui já ajuda bastante também depois ele vai dar uma uma seguradinha ali no parafuso para ele não cair tão fácil né claro você pode pegar aí e magnetizar ela também e colocar aqui no acessório que tem o vídeo aqui no card também você quiser ver isso aqui foi o presente de um inscrito no canal e olha daí já ajuda a não cair também e a menorzinha também aqui ó e a chavinha mais para eletrônica essa aqui tem até uma alcinha aqui para você prender lá no bolso vamos ver o encaixe das philips que a gente tem um ph1 vamos ver o ph2 aqui ó ph2 aí já encaixa bem ó lembrando que ela não está imantada né tem um bom encaixe então dá para você dar um bom aperto e a ph3 aqui ó a mesma coisa um bom encaixe também bom então é claro ferramentas um preço mais alto vai ter um acabamento melhor e um encaixe maior né então mas a gente está falando aqui de um jogo que comumente a gente encontra ele por menos de 20 reais é um jogo bom para você iniciar sua maleta de ferramentas para quem não tem nenhuma ferramenta e não quer gastar muito claro tem jogos de chaves aí bem melhores mas também com preço bem mais alto mas pelo preço que geralmente é cobrado isso aqui é um preço justo vamos dizer assim tem diversos tamanhos então é dificilmente você vai precisar de um tamanho um tamanho diferente desse aqui claro tem parafusos maiores mas em casa para os serviços corriqueiros sei lá desmontar uma batedeira desmontar um rádio trocar um interruptor é isso aqui que você vai precisar então é isso se você gostou não esqueça de deixar o like comenta aqui se ficou com alguma dúvida tem alguma sugestão não esqueça de se inscrever no canal um grande abraço falou e aí